Galera, estamos aqui na Serra da Mantiqueira Fazendo um trecho de Fiquete Campos do Jordão No meio da serra, offzinho básico Curdição, valeu! Curdição, valeu! Curdição, valeu! Aê, Fabricião! Agora é do caôte, caralho! Caralho, isso aqui é pior! Aí sim, irmão! Vamos ver, vamos ver! Eita porra! Pra cá, pega nesse aqui, André! Não, é pior! Não, não, não! Para, 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 para! Fudeu! Viu? Viu? Tem que ter pego essa aqui, ó Volta pra trás, pera aí, pera aí que não Pronto, volta, volta! Vou tentar voltar Vai! Vou falar um dois três pra frente, vai! Pra frente ou pra trás? Vai! Vai! Acelera! Vai! Acelera! Vai! Acelera! Acelera! Olha aí, olha! Acelera! 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 Como é que vai, mano? Hoje o negócio tá divertido! Não, não dá conta não, mano! Ah, esse pneu é bom pro asfalto! Olha o Ducati Passou bem Vai-se embora Fabrício, a culpa foi minha Desculpa, a culpa foi minha Sabe por que? Você me machucou, tá bem? Foi uma bala A culpa foi minha Sabe por que? Quando você passou eu estava filmando Aí o que eu ia fazer? Eu falei, agora eu vou passar por ele Só que havia água e eu queria jogar água em você Foi sacanagem minha Aí eu te vi e eu freiei tudo Cara, eu queria sujar a moto dele Foi culpa minha Eu mandei ele passar na frente Aí ele ia passando pela direita Eu vim pela esquerda Passar com tudo A culpa mesmo Ainda bem que não tocou Então, eu tirei também Eu tirei e travei A gente não se enroscou, entendeu? Mas foi mal mesmo Tá tranquilo? Tá, tá pra onde? Tamanho do sapo ali, mano Tamanho do sapo ali, mano Caralho Era pra ter pego aqui, ó Vai sapo, vaza Vaza Esse é foda, hein, mano Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Cara, a Ducati não vai passar ali, não Vai pelo meio, cara Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Peraí Quilão Acho que aqui é mais fácil Vai pelo meio, pelo chão Pode ir, na moralzinha Pelo meio, pode ir, vai Vai de boa Vai bem pelo meio Vai seguindo aquela perda ali, que tá no meio Eu acho que no meio, se ele precisar pôr pelo chão Vai faltar, cara Peraí, mano, ele é seguro, mano, ele é bom do lado Aê, brazo, puta que pariu Vai, vai Vai, vai Você sabe eu, mas você Você não vai passar Eu não posso chamar com você Com a minha cabeça Com a minha cabeça Tchau Tchau Ainda bem que a gente é bem-vindo aqui, né? Passou, fechou. Passou, fechou. Você fake all the laughter and you fake all the pain Just to bring them close, to reel them in again And you push it away Cause you don't like how it feels And you hate to be alone But I've been wondering How you hold in Emotions you throw away But have you forgotten There's nowhere to walk with You're always the one to blame You're always the one to blame Ganhador da porra And you're always the one to blame You're always the one to blame Ai, caralho! Está bem, está bem que não! Ai, caralho! Não, não, foda! Está bem? Não, não, foda! Não, não, foda! Vira a foto aí, ó! Vira a foto aí, ó! Eita, foda! Escorreu com a da frente? Eita, foda! Quilão, deu uma boa notícia! Filmei tudo, velho! Sério? Filmei! Filmei! Estou filmando ainda, velho! Cara, eu rio! Agora eu posso rir! Vem que está bem! Eita, foda! Até a marca! É o parque aqui, mano! Não tem jeito, velho! É, basta corrigadinho pra caralho! Vai, vai que eu estou filmando aqui, ó! Não tem jeito, velho! Mas nós arrumamos! Que, vai! Vai! Que, não! Que, não! É, 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 é! Que, não! Que, não! É muito louco